Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa e o dia a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só de paredão E as bebês sentar pro chefe Eu vou cair no desmonteiro Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, só de paredão E as bebês sentar pro chefe Eu vou cair no desmonteiro Eu vou cair no desmonteiro, só de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem dançar o meu piseiro, só de paredão Vem dançar o meu piseiro, só de paredão Chamei a novinha pra dançar o meu piseiro, só de paredão O povo tá querendo, chama na catraca Botando talento, essa covinha é malvada Vem vendo o movimento Pra 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 pra, bunda pra lá Bunda pra cá, olha aqui Pra pra pra, tô ficando louco Vendo ela rebolar Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, pra pra Tô ficando, ficando louco Vendo ela rebolar Chamei a novinha pra dançar a piseira No meio do paredão que o povo tá querendo Chamei a novinha pra dançar a piseira No meio do paredão que o povo tá querendo Chamei a novinha pra dançar a piseira Chamei a novinha pra dançar a piseira Tô ficando tirado vendo ela rebola Olha aqui pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebola Chamei a novinha pra dançar a piseira Varedão terrorista Varedinha branca de neve Varedão da curtição Tamo junto Chegou o vídeo de semana Já tá tudo preparado Fazer o paredão Ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí Bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete Nós vamos camarezar As mina tudo louca Tem whisky e Red Bull Vezer tocando alto E ela mexendo no bobo A parra que começa Vamo nessa roda Piseira do GS Ela desce Rebola We should have been in love I've been waiting for the students Chegou o vídeo de semana Já tá tudo preparado Piseira e paredão Ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí Bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete Nós vamos camarezar As mina tudo louca Tem whisky e Red Bull Vezer tocando alto E ela mexendo no bobo A parra que começa Vamo nessa roda Piseira do GS Ela desce Rebola We should have been in love I've been waiting for the students Vezer tocando alto Bora ver Dez as teclas Vezer tocando alto E ela mexe percursar DJ Cabelinho Travando tudo ao vivo I've been waiting for the students I've been waiting for the students I've been waiting for the students Baby, alright Eu te liguei Só deu um cuflado Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando geladinha E calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixar de confusão Eu já falo Pra que tem vagabundo Só pipi no medo Mas só pipi no medo Mas só pipi no medo Mas vacila Com o medo Mas vacila Pancadão treme Treme Chama um pise Só pipi no medo Mas só pipi no medo Mas vacila Com o medo Mas vacila E o Rani Silva E o Patrão Marco Modo Tamo junto A F Forros P.V.C. Meu Patrão da Roça O que era entrando em casa Ela gritou Safado De que tu tava Verde no ano Eu te liguei Só deu um cuflado Puta que pariu Tô ferrado Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando geladinha E calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixar de confusão E é que chão Safado Só pipi no medo Mas só pipi no medo Mas vacila Com o medo Que tu tá Paredão louco Louco Meu Patrão Romário Tamo junto Só pipi no medo Mas só pipi no medo Mas vacila Meu Patrão Nenevino Rei da Melancia Já desci Pra respeitar Eu pensei em você Nem com o amor Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Meu Patrão Júnior Provisões Hoje eu pensei em você Nem como era um gostão próximo Porque eu fui me apaixonar por você Se eu não tivesse alguém Eu ia te pedir Pra ficar no Zag Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Verão de espaço com as perfeitas Minha amiga Fabrinha tamo junto Cantinho da G Eu menti Você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui Com um bom cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Porque tenta salvar a nossa relação Agora disse que quer voltar Eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou o seu cachorro, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou o seu cachorro, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procurar outro É nome de Rafael, você deixa de razia Tamo junto Eu menti Você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui Com um bom cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Porque tenta salvar a nossa relação Agora disse que eu sou o seu cachorro, eu sou porra Agora disse que quer voltar, eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Você tá pensando que eu sou o seu cachorro, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou o seu cachorro, eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procurar outro Meu patrão BR, Rádio Lugar FM, tamo junto Francinho Divulgação de Jacobina A gente chegou no ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só na pé pra eu não ficar mal Não vai tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te fora de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua ceboada Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar A gente chegou no ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só na pé pra eu não ficar mal Não vai tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te fora de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua ceboada Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Música 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 Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que sei Senti algo muito lindo Mexinho comigo Senti algo muito lindo Amigas, embalada, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, eu não sei Senti algo muito lindo Mexinho comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Arranco o meu sorriso É amor, não sei Mas se me levou um paraíso Vem cá me amar, vou te deixar Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar, eu não sei Acho que estou amando pela primeira vez Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que sei Eu senti algo muito lindo Mexinho comigo Senti algo muito lindo Amigas, amigas, amigas embalada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, eu não sei Eu senti algo muito lindo Mexinho comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei Arranco o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou um paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele tá a porta Ai, ai que saudade do que a tua boca faz Enquanto é menos que você me dar é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que chora, só solta te ouvir Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, te love, te love Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, ai que saudade do que a tua boca faz Enquanto é menos que você me dar é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que chora, só solta te ouvir Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, te love, te love Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, bebê Beber, eu te love, te love, te love Música Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma as balas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tô com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma as balas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Estrema, vamos junto É uma lista de lugações Vamos junto O padrão tira a dente Checha da mídia Puxa Para DJ Cabelinho Foi meu sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada bolo sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar Te esperando Não quero Dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o bolo sol Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Todo sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada bolo sol A saudade A saudade incendeia Eu e você Eu e você Eu e você Vai do Marcela e Formosa, tamo junto É passe, é Viva a estrela no céu É cortar o meu gatinho É passe, é Viva a estrela no céu É cortar o meu gatinho Brota de carro importado Manso do outro lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Um é do Torrado Malta Dois pra não acabar Não tem jeito nenhum Só não perco na resaca não A viola acabou de posar Trazendo as gata Hoje tem peixinha na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro É que a gente conta do outro Não com cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando Tô chato Já nasceu mais um, dois mil É fácil É fácil Igual a estrela no céu É cortar o meu gatinho É fácil Igual a estrela no céu É cortar o meu gatinho Brota de carro importado Manso do outro lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado Um é do Torrado Malta Dois pra não acabar Não tem movimento Tem jeito nenhum Só não perco na resaca não A viola acabou de posar Trazendo as gata Hoje tem peixinha na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro É que a gente conta do outro Não com cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando Já nasceu mais um, dois mil É fácil Igual a estrela no céu É cortar o meu gatinho É fácil Viva a estrela no céu É cortar o meu gatinho É cortar o meu gatinho É dran É leve que trouver É Não tem hopes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.